Sejam bem-vindos, está começando o programa Opinião em Foco. Aqui, a opinião de diversas personalidades de TAP será debatida, inclusive com a sua participação, através das redes sociais. Nesse programa, vamos falar sobre a PEC 241, medida proposta pelo governo para a contenção de gastos. E o nosso convidado de hoje é o empresário do ramo imobiliário e também ex-prefeito de TAP, Silvio Tejada Xavier. Silvio, bem-vindo ao programa. O que é a PEC 241, como você a vê e como nós chegamos a esse ponto? A PEC 241 é a chamada PEC do teto. O que ela propõe, o que ela encaminha para uma emenda à Constituição, que é a nossa lei maior? Ela propõe o seguinte, nós estamos vivendo um momento de crise e quando a gente está em momento de crise, a gente tem sim que conter as despesas. Porque hoje o produto interno do Brasil está caindo, os impostos que vêm do produto interno estão caindo, tem desemprego. Então é o seguinte, é necessário, sim, medidas transitórias, mas sem o que fica mais difícil encontrar o equilíbrio. E de que forma essa proposta irá interferir na vida do TAPENSE? Não, a rigor, assim, ela não vai. O que que acontece? Como é uma emenda à Constituição, eu não conheço o teor da PEC, então eu não sei, por exemplo, se na Constituição ela vai impor também essa condição ao Estado e aos municípios. A União já se sabe que vai ter. Então o que que nós precisamos fazer nos próximos 20 meses? É não gastar mais do que está sendo recebido. Isso vai no mínimo manter um equilíbrio para que venha o desenvolvimento e com o desenvolvimento nós vamos naturalmente poder ter mais. Agora o que que também é necessário para quem vai administrar os orçamentos? É saber quais aqueles serviços fundamentais, que é obrigação de Estado, mas que é uma necessidade social da comunidade, de muitos segmentos que tem que seguir atendidos. Então é uma questão, mas eu acho que é necessário, eu acho que é bem imposta, nesse momento tem que ser medida assim. Essa intervenção é característica de um governo de direita, mas o mesmo governo era até pouco tempo parte de um governo de esquerda. Existe uma incoerência nessa prática? Da maneira como eu vejo as coisas, não. O que eu acho é o seguinte, o que nós precisamos no Brasil hoje é ter o Brasil, é ter a população acima de partidos. Nós temos que ter a população, nós temos que reconhecer que nesse momento é um momento extraordinário, nós estamos vivendo assim uma situação que, porque eu repito assim, já disse aqui uma outra vez, é a primeira crise séria dentro de uma economia estável. O Brasil foi assim, muito experiente naquelas economias galopantes, que em certo tempo tinham um novo plano, que em certo tempo trocaram a moeda, agora é diferente. Agora tem uma estabilidade, a gente sabe hoje por informações do IBOP, do IBGE, outras informações, às vezes cai assim 0,24. Aquilo já é um impacto. Então nós estamos vivendo esse momento, e eu considero que nesse momento nós temos que pensar no Brasil, nós temos que pensar na população, e tem que ser tomada medidas para ela, e não discutir lá no Congresso, e não, hoje isso aí é necessário também, a democracia exige, mas eu peço que os políticos pensem acima disso. Dê a sua opinião, deixe o seu comentário abaixo, e participe do nosso programa. Se você tem sugestões, dúvidas, perguntas, ou quer participar, envie um e-mail para esse endereço aqui. Você também pode interagir através do WhatsApp pelo número 9930 3734. Até semana que vem com mais uma Opinião em Foco.